Olá, boa tarde, eu sou o Alfredo Bernanke, desde Adenrad, México. Oi pessoal, eu sou Denise Coelho, bem-vindos a AdenCAD Brasil. Vamos ver o que a gente fez por aqui. Olá a todos, eu sou a Stefania, Diretora de Marketing da Adenrad, Itália, e eu gostaria de contar como foi o RioBrand, uma experiência fantástica. Tchau. Tchau. Tchau.